Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF-XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Seja bem-vindo a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Todas as quintas-feiras a gente está aqui para trazer para você um bate-papo descontraído, com muita informação. Sempre sobre a vida em movimento, sobre as coisas que movem a nossa vida, sobre as tecnologias da mobilidade e do transporte. E o Transportalx, você sabe, é um oferecimento e patrocínio da Scania, da DAF e também da Volvo do Brasil. E por falar neles, curte aí uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Essa é para você que está procurando alugar o veículo ideal para a sua operação. Com a Scania locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida para o seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação. Fale agora com o consultor Scania. Fale agora com o consultor Scania. Eu estou com a Volvo Rumo ao Zero Acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem. A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, muito estudo em cima da segurança. O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante. Hoje a gente já vem aí um bom período, sem nenhuma vítima em acidentes, porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar, e dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. É isso, rapidinho, né? E hoje a gente tem um episódio muito especial, porque a gente vai falar de jornalismo, né? Jornalismo no transporte, que é a minha vida, né? É disso que eu vivo há mais de 20 anos, e hoje a gente tem o prazer e a honra de receber aqui no nosso estúdio a Aline Feltrin, que é jornalista da editora OTM da revista Transporte Moderno, e ela vai trazer aqui algumas histórias. Ela tem bastante experiência no setor, é uma das principais repórteres do transporte, e hoje a gente vai contar algumas histórias interessantes. Aline, seja bem-vinda. Olá, Léo. Eu que agradeço aí o convite, muito feliz de estar aqui com você, para falar sobre o transporte, né? Que é um setor que a gente tanto ama e se especializou, né? Vamos mandar bala. Com certeza. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o nosso papo aqui, deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí e ativa o sininho lá embaixo para receber todas as notificações. Aqui na TV Transporta Brasil tem o Transportal que às quintas, mas todo dia tem shorts e tem vídeos sobre produto, sobre as notícias que transportam o Brasil de verdade, e você está aqui comigo sempre acompanhando o que rola por aí. Aline, você é uma jornalista especializada no transporte, e eu queria que você contasse o seu trabalho hoje lá na OTM e como é que está aí esse trabalho na Casa Nova. Já faz aí uns seis meses que você está nesse trabalho e queria que você contasse para nós, por favor. É, faz cinco meses. Eu fui convidada para ser a editora da revista e do site da Transporte Moderno. A Transporte Moderno é a publicação mais antiga do setor e eu comecei lá. Eu comecei lá em 2005, onde eu permaneci até receber um convite para ir para o Jornal de Área de São Paulo, mas eu comecei lá. E o que é legal, por ser a revista mais tradicional do setor, a bagagem que traz, então você fica bastante empolgado e motivado para continuar um trabalho que grandes nomes já fizeram lá, inclusive meu tio. Grande Ariverson Feltrin. Inclusive o Chau, que foi editor muitos anos lá, que é para mim um dos grandes nomes. E eu estou muito feliz com essa oportunidade e de poder dar continuidade a essa história junto com as pessoas que já estão lá e que são jornalistas bem respeitados também. Então, eu sou só alegria. É legal, né? E eu convidei você, eu estou convidando uma série de colegas que são os principais jornalistas aqui do nosso setor. A Paula Tocco já esteve aqui duas vezes, o Adamo Bazani está convidado também, Andréa Ramos, o Mauro Cassani, e por aí virão muitos outros, porque é muito legal a gente mostrar os bastidores desse trabalho, porque às vezes quem lê as nossas matérias, quem assiste os nossos vídeos, não tem ideia de como que acontece lá nos bastidores. E é uma galera que está sempre junta nos eventos. Se eu não me engano, vamos dizer, a gente é no máximo uns 30, 35 especializados em transporte. Você é mais ligada ao transporte de cargas e à logística. Exatamente. Vocês têm a repórter lá que trabalha especialmente com ônibus, mas a gente acaba se encontrando aí, pelo menos viajando junto, pelo menos umas, sei lá, umas 30, 40 vezes por ano, né? E o pessoal não imagina como que é essa relação de proximidade e a amizade que a gente tem, né? Um ajuda o outro. Sim. É muito legal esse convívio, né? É muito legal, principalmente porque a gente descobre coisas juntas, né? E o transporte é um trabalho especializado, né? Então, no começo, você não tem os caminhos. E depois, graças aos colegas, você vai trocando uma ideia aqui, uma ideia ali, você vai criando fontes e caminhos. E é muito legal porque nesses 20 anos de experiência aí que eu tenho no transporte, eu entendi hoje, sendo especializada, o quanto o transporte é importante para a nossa economia. Pois é. E como ele move tudo, né? E é crucial para o país. Então, eu me vejo com o papel, uma missão muito importante de falar do transporte de carga. Sob o ponto de vista econômico, principalmente. E na transporte moderno, ela é a única do setor que é multimodal. Então, a gente, além do transporte de carga, é o transporte aéreo, é o transporte marítimo, né? E aí, cobrindo todos os modais. Então, assim, é um universo muito amplo e é um universo apaixonante. Quando você vê um caminhão na rua, você não imagina. Nossa, tem uma mídia especializada que cobre isso. E, sim, existe uma mídia especializada que cobre e você não tem ideia de quanto esse caminhão é importante para o ambiente econômico do país, para o ambiente político, para o ambiente social. Então, eu tinha uma amiga no Diário de São Paulo, que foi um dos meus primeiros empregos como repórter, que ela cobria entretenimento, né? Cobria novela, todas essas coisas, os bastidores da vida dos artistas, e eu cobria caminhão. E ela falava, caramba, Aline, eu acho que quem escreve sobre caminhão escreve sobre tudo. E é verdade, porque as experiências que eu tive depois, até fora do transporte, me trouxeram essa riqueza. Porque você precisa desmistificar, você precisa esmiuçar um conteúdo técnico para poder explicar direitinho para o seu público o que é. Então, fazer isso é muito difícil. É mesmo. E a galera não tem a dimensão de como as coisas chegam no dia a dia, né? Como que tudo passa pelo caminhão, né? É até um debate, até eu vou lançar isso aqui na nossa mesa aqui para a gente conversar. Mas antes, eu vou só lembrar que o Transporte a Brasil também é multimodal, viu? A gente cobre ferrovia. Claro que, pelo conteúdo do dia a dia, pelos nossos apoiadores, acaba sendo muito mais rodoviário, né? Mas a gente gosta muito de aviação. Sempre que eu posso, eu dou uma pauta de aviação. A questão da cabotagem é muito importante. A gente tem alguma cobertura também sobre as ferrovias. Então, só nós dois, hein? Eu acho que é só... Corrigindo, desculpa. Você corrigiu a verdade. Só nós dois mesmo. E aí, puxando esse gancho aí, existe um dado que você deve ouvir muito, né? Release que chega. Às vezes o executivo que fala, repetem muito esse dado que falam de que a matriz de transporte brasileira de 60% a 65% é rodoviária, né? Na fase primária do transporte. Porque no final, na ponta da linha, naquela famosa última milha, é 100%. O avião não vai parar na porta do armazém, o navio não estaciona na fábrica, o trem não vai fazer entrega de e-commerce, né? Então, o rodoviário já tem uma ênfase muito grande nas grandes distâncias do Brasil, mas ele vai ganhando um protagonismo muito maior hoje, né? É, 65%, que é o número, né? Não é pouca coisa. É. E realmente é o meio de transporte, é o modal mais importante, justamente por isso que você falou que ele vai nas pontas. Só que eu ainda vejo que o país precisa apostar mais na intermodalidade, né? Então, assim, pra tirar o sobrepeso do caminhão, que não é necessário em muitos casos, né? Então, o caminhão integrado, a ferrovia integrado, a cabotagem, com a inserção de novas cargas potenciais, que até então só ia pro caminhão, é importante até pra redução de custo do operador logístico. Por exemplo... Custo, emissão de poluentes, risco... Emissão de poluentes também. Então, por exemplo, a vocação do trem, que é pra alguns tipos de carga hoje, né? Granel, longas distâncias... Exatamente. Até contêiner demais, né? É, só que hoje, por exemplo, as ferrovias, elas estão descobrindo novas cargas, que podem ser potenciais, e existem até estudos que mostram o quanto de CO2 é reduzido se você, em vez de colocar no caminhão, usar pelo menos algumas partes do trajeto no trem, por exemplo, né? Total. E assim, os trens, hoje, por exemplo, a Rumo Logística, ela faz essa operação, tem algumas operadoras, e, no exemplo da soja, ou do próprio transporte do etanol de milho do Mato Grosso pra cá, um trem, uma composição, chega a tirar da rodovia de 500 a 1.000 caminhões. Então, exatamente, pro operador logístico, que trabalha tanto com caminhão quanto com ferrovia, como no caso desses operadores citados aí, isso acaba dando uma redução de custo, porque, no final das contas, tudo é custo, né? Com certeza. Mas a emissão é importante, mas, pro empresário, a visão é o custo, né? É mesmo. Então, isso até diminui o custo do Brasil, a competitividade do Brasil também, né? Porque logística eficiente é igual a aumento de competitividade, é igual ao país que atrai mais investimentos. Então, pra você ver como o transporte, ele é importante. É muito importante, e é legal, eu vou lembrar de uma matéria recente, uma reportagem que você fez, e isso tá na moda, né? O carro elétrico, né? Existe aí uma avalanche de carros elétricos no nosso país, eu acho muito legal, eu adoro a eletrificação. E uma marca específica, você foi lá e viu de perto, os caras têm até um navio gigantesco, que é a BYD, né? Isso. Que traz os carros da China pro Brasil. São milhares de carros que desembarcam lá em Pernambuco, né? Certo. Pessoal que vai lá no, hoje é concessionária no shopping center, né? Vai lá ver aquele carro lindo, vê o doce. Não imagina como é a complexidade. Não imagina. De chegar. Conta um pouco pra gente como é que é isso. Então, o porto de Swap, em Pernambuco, ele recebeu em maio o navio Ho-Ho da BYD, próprio da marca, que a marca construiu como estratégia de exportação dos veículos, sendo o próprio navio. O que é navio Ho-Ho? Navio Ho-Ho é aquele navio que você transporta veículos. Ele tem uns trilhos, né? Tem uns trilhos pra fazer a tração, não precisa estar dentro do container, ele vai direto por esses trilhos e ele se torna um estacionamento flutuante gigante. Então, isso é o navio Ho-Ho, né? E o desembarco é rapidinho. E o desembarco é muito rápido por ele ter esses trilhos aí que você falou. Então, foi uma operação que levou 27 dias da China até o Brasil. Poxa. É complexo porque não é qualquer complexo portuário que é complexo, mas é complexo, é engraçado. Que pode suportar o navio Ho-Ho, né? Então, o porto de Swap, ele tem lá os berços, né? Tem a... Com tamanho adequado, a profundidade adequada pra entregar. É um porto que tem capacidade pra... Acho que, se eu não me engano, 400 mil veículos, né? Então, ele tem um pátio ali. Então, assim, a logística é apropriada. Mas esse porto, ele é um dos portos que a BioID tá usando no Brasil pra trazer, né? Depende da estratégia de distribuição. Esse da Swap é bom pro Nordeste, porque aí ele faz a distribuição. Mas a BioID também tem os portos no Sudeste. Também atraca em Santos, Paranaguá, talvez. Na verdade, Vila Velha, né? No Espírito Santo. Aí, depois, em Itapuá, Santa Catarina. No porto de Swap também. E depois, esses carros vão pra Segonha andar de... Caminhão. No final, desemboca toda a logística, desemboca no caminhão, né? E foi uma operação, assim, muito complexa. Um navio super moderno. Eu nunca tinha... É coisas que o jornalismo pode trazer pra você, né? Você foi na ponte de comando? Fui. Fui na ponte de comando. E, assim, é muito moderno. Tudo automatizado. É muito, assim, é... É admirável, né? E, lembra... A gente tá falando do caminhão aí, né? A gente citou a Segonha. Gente, são tantas aplicações, né? E, numa dessas andanças aí dos jornalistas, eu estive com você, vai fazer mais ou menos uns dois meses, quase, na Agri Show. Sim. Aquela feira incrível, né? Gigantesca. Fomos lá pegar um pó, né? Aquela poeira, né? Aquele vermelhão de poeira. E lá a gente viu a galera, as empresas muito focadas no aluguel de caminhão, né? Isso aí é uma mudança de paradigma, né? Antes o transportador brasileiro não gostava. Ah, eu quero ter o meu caminhão. Ele tinha aquele sentimento de posse, né? De posse, né? Do veículo. E a locação de veículos, inclusive, até fazendo aqui o nosso merchan, né? Scania Locação é um desses players, nossos patrocinadores. A Scania fabrica o caminhão com a especificação exata para que você faça aí a sua operação da melhor forma possível. Tá aqui, ó. O link na descrição do vídeo para você conhecer os serviços da Scania Locação. Conta para a gente o que você viu lá na FENATRAN, viu o pessoal... Na Agri Show. Na Agri Show. Já estou pensando em FENATRAN, hein? É, já estava. Na Agri Show, viu lá o pessoal das montadoras, as locadoras gigantes como o grupo Vamos Adiante. É um negócio que está crescendo no Brasil, né? É, e a locação hoje, as locadoras compraram das montadoras, 10% da venda toda foi para a locadora. Uma coisa assim, né? Toda a produção de caminhões, né? É, se eu não tiver... Errado. É isso. Errada, né? Mas ainda é um mercado muito potencial. Inclusive, a Transporte Moderno edição 520 soltou uma... A edição que já saiu, agora a gente está produzindo a 521 que está saindo agora. Mas a matéria de capa foi uma reportagem especial sobre todo o panorama de todos os players que estão no mercado de locação, aonde está, para onde ele vai, vale a pena a leitura. O que acontece é que é um mercado ainda muito pequeno. Hoje, nem 2% é de locação. Quanto nos Estados Unidos, 25%. Já é 25%. Então, isso mostra o grande potencial. A Vamos foi a pioneira, ou uma das pioneiras, é o que tem o maior número de ativos, se eu não me engano, nos 50 mil, e aí vieram outras. Hoje, a gente tem a Adiante, também, que é... Que, na verdade, ela é uma junção da... Gerdau com Random Corp. Gerdau com Random Corp. Isso. E que foi bem acertada a estratégia deles para entrar, e eles também vêm crescendo. E aí, você tem as próprias locadoras, que antes era só automóveis, hoje elas estão nessa questão de gestão de frotas. localiza, essas grandes locadoras. E aí, as montadoras, que viram um nicho de negócio a mais, além de trabalhar com vendas, vendas que, inclusive, elas fazem para as próprias... Para as próprias locadoras, trabalhar com a locação também, mas de uma forma que não conflite com o mercado de vendas. Então, elas estão entrando... Eu vi isso na Agri Show, as marcas, no caso, a Volkswagen deu informação lá interessante quanto ela está evoluindo com a locação. A Scania me deu uma entrevista lá falando de locação. Por quê? Porque essas empresas, elas vêm no agronegócio um potencial incrível para a locação. Com certeza. A Volvo tem também, dentro dos serviços financeiros dela, tem o serviço de locação de caminhões, né? É, quantas são hoje? A gente tem a Volvo. Acho que todas elas têm algum serviço. A Iveco está para entrar. O que as montadoras estão percebendo na minha concepção com relação à locação? Que é um produto que permite o empresário a experimentar. Isso. Então, por exemplo, eu sou empresário de transporte, eu preciso colocar veículo elétrico e veículo a gás na minha operação, mas eu ainda não estou certa porque é um veículo sobretudo elétrico muito mais caro, né? Então, como é que eu vou fazer? Então, eu vou experimentar. Eu vou criar um contrato de locação, vou experimentar para ver se vale a pena. Então, o mercado de locação ele está se mostrando muito eficaz nisso. É, se der certo ele compra o caminhão depois num segundo momento, né? Exatamente. E outra, e é, tem várias vantagens que, olha, eu, como eu fui assessor lá dos empresários, do sindicato das empresas de transportes, eu convivi muito com o empresário de transporte e via quais são as dificuldades dele, eles chamam de as dores de barriga, né? Ele quer, o empresário de transporte, ele quer se preocupar com o cliente dele que é o embarcador e fazer muito bem feito o trabalho dele que é levar a carga em segurança, ponto 5, ponto 1. né? De um ponto a outro. E aí, no meio disso, ele tem que se preocupar com gestão de pneu, gestão de frota, multa, a parte tributária que é super complicada, tem uma empresa que tem departamento com várias pessoas para cuidar da gestão de documentação, seguro, é muita coisa, né? Para o cara se preocupar. E aí, a locadora, quando você faz esse contrato aí com o regime de locação do bem, eles cuidam de tudo isso, né? É, exatamente. É da hora. E aí, o empresário cuida do que ele sabe fazer, que é transportar, né? Mas, as locadoras, elas estão evoluindo nessa questão da gestão. Então, eu percebo um movimento de evolução nesse sentido. Cada vez mais oferecendo serviços agregados à locação. Manutenção do caminhão? Planos de manutenção de peças, de tudo. Então, eu vejo muito isso. Hoje, a prioridade é você alugar caminhões zero quilômetro. Mas, por exemplo, a Vamos, e eu dei isso no Frotas Conectadas, que também pertence ao tema editora. Ah, o Ricardo Altman esteve aqui com a gente. Eu vi muito legal a entrevista, é um cara que manja bastante. É, legal mesmo. E a Vamos contou que está entrando numa empreitada aí para o segundo contrato oferecer seminovos, né? Que é um preço mais em conta por um perfil de outro tipo de transportador que pode ter esse caminhão, que ele vai ter dois anos de uso, três, ainda é um caminhão bom, né? Exatamente. E adiante também está focando muito nessa questão de aumentar o leque de serviços, justamente para facilitar a vida aí de quem aluga. Então, você vê que é uma cultura que está sendo estabelecida, mas ainda é um mercado muito pequeno, que tem potencial de crescimento, porque vai muito encontro do que você falou agora há pouco. O empresário brasileiro ainda tem aquela sensação de posse do caminhão. Muito. Mas, isso pode ser uma disruptura. Exatamente, porque assim, na locação existe até uma vantagem tributária para a empresa que é optante pelo regime de lucro real, que ela consegue deduzir esse gasto aí dentro de piscofins, por exemplo, é uma despesa corrente do dia a dia que ela consegue fazer um crédito tributário e ter aí mais uma vantagem. E é legal também isso que você falou de diversificar e trazer cada vez mais soluções. Olha, parece que a gente está fazendo propaganda para locação. É que é um assunto tão legal que a gente fica entusiasmado. eu fiz uma matéria de capa enorme. Então, e está fresco na cabeça da gente. Está fresco na cabeça. São histórias, né, Léo? São histórias. E tem as locadoras que inclusive alugam o implemento para o cliente, a carreta também. E agora, recentemente, a gente até publiquei no Transporta Brasil. É, no caso da... principalmente da Adiante, né? Exatamente, já vamos também. É, exato. Não, mas sim, mas como ela nasceu de uma junção de uma implementadora... Randon, né? Ela tem todo esse apoio da rede aí, né? Com certeza. E recentemente eu publiquei no Transporta Brasil que a Volkswagen vendeu 20 unidades daquele caminhão autônomo deles do canavieiro para a Vamos. Isso. Ou seja, a Vamos está alugando caminhão autônomo, cara. Eu dirijo sozinho. É aquele canavieiro que ele tem uma bitola mais larga, né? Eu tenho também essa nota, é verdade. E para não pisotear nas linhas de cana que estão nascendo porque aí a produtividade é maior. Todas... Acho que muitas montadoras tem... A Mercedes tem com a Gruner, né? Esse caminhão. A Volvo apresentou, né? Então lá na Agri Show. Na Agri Show. Essa tecnologia... Ele tem até um nome... É, não vou me lembrar agora. Agora, eu já já vou me... Stark. É isso. Está junto com a TSA. Exatamente. E é uma tecnologia que no Brasil está sendo bastante utilizada, né? E é o agro. É aquela questão, né? Muito interessante. Saindo um pouco do agro. A gente estava falando de veículo elétrico e recentemente você citou a Iveco aí como até você obteve essa informação do pessoal da Iveco em relação à Daily. Lançaram a Daily elétrica, né? Tem aí um monte de novas opções de veículos de carga elétricos e isso virou uma realidade no Brasil, né? É... Virou uma realidade sobretudo pela necessidade que o operador tem, né? de atender as regras de emissões que os embarcadores precisam. Ainda não vejo como um negócio não é um negócio inclusive eu até fiz uma entrevista com o CEO da JSL que vai sair na na revista na edição 521 que ele fala algo bem que eu concordo bastante que ainda não é viável economicamente mas ele precisa estar ali pra você poder dar andamento com a questão das emissões de atender os embarcadores mas tende com o aumento de escala, né? Ele tende a mostrar o seu lado economicamente viável também que você vê fazendo um paralelo com os carros, né? Se você conversa com qualquer Uber que tem elétrico ele vai falar pra você que é muito viável porque ele tem um custo de manutenção muito menor mas o país vai evoluir nisso agora o legal de caminhões é que você tem diversos tipos de propulsões de propulsão que pode atender essa questão ambiental que faz mais sentido pra cada tipo de operação então hoje tá muito claro na cabeça do empresário que para as curtas distâncias distribuição urbana ele vai usar o esses veículos comerciais leves e tudo mais mas para médias distâncias o gás é muito viável então ele tá aberto a essas tecnologias que venham desde que faça sentido não só pela questão do valor do investimento pra conta que tem que fechar mas pela realidade de transporte a questão de abastecimento e tudo mais então eu vejo por exemplo esses corredores azuis pro caminhão a gás sendo evoluído né a questão do veículo elétrico os eletropostos também né e é uma coisa que as grandes corporações estão fazendo sua parte demandando esse tipo de veículo para as suas transportadoras né que elas contratam empresas como L'Oreal Pepsi o pessoal do mercado livre são grandes empresas que acabam puxando o mercado por exemplo o mercado livre tem uma meta de renovação de dois mil veículos então você citou a Iveco e teve outras a Ford recentemente também de olho nesses nesses embarcadores eles eles não estão trazendo à toa né eles estão trazendo porque sabe que tem essa demanda desses embarcadores que tem essas metas de SG sim né mas o que eu acredito é que não é isso também o executivo me falou esses dias que não é só colocando esses veículos com propulsão mais limpa que você cria uma cadeia de transporte com menos poluente porque o transporte de carga ele é um grande protagonista na emissão de poluentes né é uma gestão mais eficiente na qual eu uso menos caminhão para fazer vai enquanto que a gente falou da intermodalidade a intermodalidade por exemplo ela bem feita dentro de uma empresa ela deixa com que você sobrecarregue você não sobrecarrega tanto caminhão e você acaba poluindo menos ou se você investe em torres de controle por exemplo em ferramentas que vão te ajudar até a inteligência artificial que te ajuda a ter uma operação mais eficiente além dela ser menos custosa ela vai ser menos poluente então isso agregado a uma renovação de frota que a gente está aguardando um programa né eu estive na Anfávia na inauguração da Anfávia em abril se eu não me engano o presidente da Anfávia comentou que estão tentando criar um novo grupo para poder fazer com que esse programa realmente saia e a gente e tire de circulação o caminhão mais antigo hoje a idade média aproximadamente quase 30 quase 30 anos né e aí você percebe é uma é um conjunto de ações que vão fazer com que haja menos emissões né com certeza e é uma coisa de que o Brasil precisa até porque isso tem que movimentar a indústria de caminhões do Brasil lembrando que já faz quase dois anos mas recentemente a nossa indústria virou a chave né do regime de emissões Euro 5 para o Euro 6 sim encareceu o produto 30% pois é teve todo aquele movimento de que os transportadores ah não vou comprar caminhão Euro 6 que é mais caro não sei como é que a economia está hoje isso já está começando a passar por uma normalidade mas a gente sabe que tem muita empresa média pequena de transportes os autônomos é um público de compradores de caminhões que não tem acesso a um equipamento novo zero quilômetro um cavalo mecânico hoje top de linha 460 cavalos 6 por 2 passa de 1 milhão de reais né então precisa ter uma política de incentivo para as empresas para que elas possam ter acesso a renovação de frota e isso que você lembrou é realmente muito importante a gente teve no ano passado aquela iniciativa do governo até por meio do vice-presidente Geraldo Alckmin né de tirar alguns caminhões e alguns ônibus da rua fazer o sucateamento foram poucas unidades né não deu tempo de funcionar porque a medida a medida provisória não virou lei né isso durou pouco durou pouco quando começou a engrenar terminou então precisaria ter virado lei ter uma continuidade foi bem assertivo eu acredito essa essa iniciativa acertou mas ela tem que ter continuidade porque ela começou meio atrapalhada não sabia direito né como não sabia um direito como participar como ia ser o sistema de sucateamento enfim tudo isso e aí depois que começou a acertar parou agora a gente tem que estar na expectativa de entrar um novo programa que tenha todos os elos da cadeia certinho né desde tá eu tenho esse desconto mas em contrapartida eu preciso entregar eu preciso entregar aonde pra onde vai quem é essa indústria de sucateamento entende e de que forma isso vai favorecer o autônomo como você falou porque assim sendo bem realista a expectativa não seria que o autônomo tivesse um caminhão zero quilômetro até pelo preço mas se ele pudesse ter acesso ao seminovo pelo menos né que tivesse uma política pra isso seria importante mas esse é um problema muito mais complexo porque não é só a questão de política de crédito não porque entendeu é a questão do da trajetória do transportador pequeno e do autônomo na sua história de crédito e isso aí passa pela questão que foi muito importante que foi a MEI caminhoneiro que isso dá um histórico de financiamento pra ele comprovação de renda comprovação de renda a forma como ele recebe o frete isso e tudo isso precisa ser muito pensado macroeconomicamente porque isso gera um círculo um círculo virtuoso né o pequeno transportador o autônomo tendo acesso a um caminhão mais novo ele vai pegar melhores contratos ele vai poluir menos ele vai estar com menor risco a acidentes vai ser bom pro negócio dele pro mundo pro país ele vai trabalhar mais feliz ele vai impulsionar a economia são muitos itens que trazem até porque se deixar a gente fica aqui cinco horas porque a gente vai entrar também na falta de incentivo e no desânimo que os autônomos e que outros motoristas tem de entrar na profissão vai faltar um motorista se eu pudesse dar alguma enfim eu como jornalista especializada e quando eu estava no Estadão eu cobri muito o autônomo o cenário do autônomo no país eu diria se eu pudesse dar um conselho se profissionalize nesse sentido porque porque hoje o caminhoneiro ele não é mais aquele ele não é demandado por ser caminhoneiro mais ele precisa ser um empresário ele precisa entender que ele é um empresário sobre rodas e o caminhoneiro que não entender isso ele não vai conseguir sobreviver porque quando eu sou empresário sobre rodas eu sei negociar por exemplo a tabela de frete teve um estudo que um percentual bem bem assim significativo não sabia da existência dessa tabela então ele tem ele vai diminuindo os argumentos sendo que ele tem um leque de argumento para poder negociar então se ele investir na própria capacitação isso é um ponto é um ponto para ele favorecer o negócio dele e só ele pode fazer isso por ele não é nem entidade de classe nada é ele mesmo indo atrás disso ele pode ter um ambiente mais favorável para negociar frete um ambiente mais favorável para procurar informação de como ele pode fazer com que o histórico financeiro dele seja mais favorável para que ele tenha mais crédito por exemplo e saúde financeira para depois pagar conseguir pagar os boletos exatamente pois é isso é um assunto vai dar muito pano para a manga e outra coisa que eu queria conversar com você é que você já está há alguns anos desse lado do balcão como a gente fala na reportagem mas assim como eu você também já trabalhou com muitas assessorias de imprensa comunicação corporativa em marketing e você trabalhou na Ford Caminhões isso que foi uma empresa que deixou uma história um legado muito grande muito forte e eu lembro que você organizou e fez o trabalho do relançamento da F4000 você lembra disso? lembro foi um foi algo que me marcou bastante porque a Ford tinha tirado a F4000 e a F350 a F4000 4x2 e a 4x4 ela tinha tirado de produção e isso foi um foi um impacto muito grande para o mercado porque até então eram líderes inclusive quando tirou a F4000 4x4 não teve substituto a princípio e os clientes ficavam pedindo isso para a montadora ficavam pedindo para a montadora e é muito forte no agronegócio no setor eletricitário é um clássico é um clássico e também muito forte para veículos customizados que a gente fala vocacionais perdão veículos vocacionais e a Ford entendeu que ela precisava voltar e foi quando eu entrei então assim eu estava bastante tensa porque foi um um evento para a imprensa nacional e com certeza iam ter os questionamentos porque que vocês tiraram a série F de linha e agora vocês estão voltando vocês consideram que isso foi erro na estratégia tem isso né então o assessor de imprensa o jornalista que trabalha na comunicação corporativa um bastidor interessante é que a gente usa até um Q&I né Q&A né na verdade perdão errei para para essas perguntas respostas mais né você tenta prever o que que os jornalistas vão perguntar para você preparar o seu executivo né então é você eu lembro que eu fiquei bem tensa mas o evento foi um sucesso inclusive depois disso a a preocupação será que vai voltar a vender bem e vendeu bem muito bem porque o o empresário ele confia na Ford né confia no produto então foi muito bom para a imprensa e foi muito bem bom para o mercado foi assim um dos macros assim na minha carreira na comunicação corporativa né infelizmente alguns anos depois de 2019 por uma uma decisão estratégica global da Ford lá nos Estados Unidos eles decidiram descontinuar a linha de caminhões hoje a Ford só fabrica caminhões lá em Otossan né na Turquia ainda tem as linhas de cavalos mecânicos com F-Max que são incríveis né e infelizmente né eu lembro de ter noticiado isso foi uma tristeza para o nosso setor né os trabalhadores que foram dispensados fechamento da fábrica de São Bernardo do Campo lá no Taboão é muitos transportadores que ficaram órfãos né do Ford Cargo né sim porque também foi um sucesso ele dominava os semipesados e os médios é a Ford sempre estava no ranking ali no alto do ranking da Fena Brava mas é uma questão eu vejo uma questão estratégica da empresa mesmo porque a Ford pela minha visão que eu tenho da empresa ela precisa ir ao encontro da necessidade de trazer produtos com maior valor agregado né então essa questão dos eletrificados e tudo mais e uma plataforma que atenda diversos países e a operação da Ford aqui era muito peculiar era muito para o mercado brasileiro né exatamente então não fazia sentido globalmente essa que é a questão pensando friamente é isso é business e hoje a Ford retomou a sua operação com os veículos comerciais que eu achei bem acertado bem acertado com a transit que é um produto incrível para o mercado é um produto bem incrível as ranges de trabalho atende muito mais para onde o mercado está indo agora do que os produtos que ela que ela tinha aqui que é a última milha né exatamente é porque ela tem unidades acho que 300 né para o isso para o mercado livre exatamente acabou de vender 300 transits elétricas né sim e eles tem a versão de é mais rentável né a gente como nós não somos assim é do business né então a gente acaba analisando só o acaba analisando só o emocional da coisa né com o apego do empresário com o que foram esses caminhões mas hoje lendo toda a estratégia da Ford eu encaro como bem acertada eu também e foi dito isso aqui nessa mesa que o Guilherme Lastra participou aqui que é o diretor da Ford Pro né da América do Sul e foi interessante esse debate uma outra experiência que você teve na sua carreira de jornalista corporativa foi ter trabalhado na Sinotruc né vamos abrir um corte agora aqui o pessoal que transporta o Brasil de verdade por favor não me odeie a galera tem um um certo ranço eu vou contar os bastidores conta pra gente como é que foi isso eu lembro de ter participado de um lançamento do cavalo mecânico Roll A7 sim que foi a evolução do Roll isso mas não chegou a ser vendido não chegou ficou parado no porto conta pra gente o que rolou então o que rolou foi o seguinte o ano era 2010 eu tinha acabado de ter meu filho o Luca e tava me mudando pra Curitiba porque meu marido ia ter negócios lá e eu acabei entrando na vida a Sinotruc e a Sinotruc na minha vida eles precisavam de um jornalista que fosse que tivesse experiência no setor de caminhões e que morasse em Curitiba quem me indicou foi o Roberto Queiroz que é uma pessoa que eu tenho bastante respeito ele que me abriu as portas pra pra Sinotruc né e aí eles me contrataram como uma agência né não como funcionária qual que era a minha missão era fazer com que a Sinotruc fosse vista na imprensa nacional não só na imprensa de caminhões mas também na que é especializada né mas também na imprensa de economia como uma marca uma marca que faria todo sentido pra fazer crescer o negócio o transporte brasileiro e uma marca gigantesca na China né exatamente qual que era a minha missão era mostrar que era uma marca tradicional porque a Sinotruc na época CNHTC ela estava com uma missão de internacionalização só que ela veio pro mercado brasileiro por meio da Elexonic que é uma importadora a fábrica não veio porque chinês é assim chinês bota o importador e depois vê se faz sentido o que acontece essa importadora começou a se destacar bastante porque os rouvos eles já vinham com a caixa automatizada e modelos por exemplo que a Ford não tinha inclusive chamou a atenção da Ford quando eu entrei na Ford eu soube até que eles compraram um rouvo pra fazer testes pra entender como que era o caminhão de tanto que a Sinotruc tava chamando atenção e logo depois lançaram a linha cargo torque shift com câmbio automatizado exatamente então serviu de referência essa questão da Sinotruc começou a chamar bastante atenção e começou a vender bem porque ela trazia câmbio automatizado e outros recursos de série e por um preço muito bom só que a Sinotruc o objetivo dela era mostrar pro mercado brasileiro que a gente tava falando de uma marca de 1936 que tá na China desde 1936 começou a construir veículos pra guerra né então know-how não faltava e ela foi muito ousada de trazer pro mercado brasileiro caminhões pesados enquanto que a Foton por exemplo na época trouxe caminhões semileves exatamente a Chacman eu não me lembro trouxe pesado trouxe pesado mas ela foi a que mais vendeu mais de 2 mil unidades no mercado brasileiro exatamente então eu acreditava muito no projeto porque centro de distribuição é algo muito importante fez um centro de distribuição foi evoluindo um centro de distribuição no pós-venda porque a gente diz que quem vende caminhão é o pós-venda você não vai comprar de novo uma marca que não tem acontece que entrou no meio do caminho o Novara Alto né e medidas na época de protecionismo aliadas com acho que uma falta de gestão uma falta de comunicação com a China e vamos explicar aqui pro nosso público aproveitando nesse corte aqui que a Sinotrunk não saiu do mercado brasileiro porque foi sacana porque queria largar mão você que comprou o Sinotrunk que ficou na mão existiu uma legislação no Brasil um ambiente desfavorável eu me lembro até que o nosso principal executivo ia a Brasília toda semana pra tentar entrar no Inovar Alto eu me lembro que eu fiquei muito feliz quando ele me ligou e falou Aline conseguimos entrar no Inovar Alto em agosto de 2023 eu lembro até hoje agosto não vou me lembrar o dia acho que era uns 26 de agosto de 2013 desculpa de 2013 2013 isso já faz 11 anos agora vai entramos no Inovar Alto porque aquela política de incentivo mas em contrapartida você tinha que ter um projeto de fábrica tinha que nacionalizar o produto nacionalizar o produto e a Sinotrunk ela tinha um projeto que estava em andamento a gente chegou a viajar lajes pra ver o terreno a fábrica da Sinotrunk pra quem não sabe ia sem lajes em Santa Catarina em Santa Catarina e estava tudo certo estava avançado acontece que a empresa se perdeu no caminho eu avali hoje por uma questão de comunicação com a China e a própria vontade da China porque o chinês ele não tem a mesma visão do que a gente tem se ele vê que o negócio não vai favorecer ele vai embora mesmo e o mercado brasileiro não dá condição o mercado brasileiro na época tinha uma invasão grande de chineses e na época houve o que? um protecionismo mas eu não estou excluindo a culpa da Sinotrunk porque teve um problema aí de gestão mas chega uma hora que não dá mais porque você não recebe o incentivo da fábrica por um lado você tinha a fábrica que não colocava dinheiro por outro lado você tinha o governo que estava fechando as portas nesse sentido e depois logo pouco tempo depois em 2014 e principalmente em 2015 a gente teve aquela crise profunda do Brasil tudo juntou tudo juntou até que a importadora não aguentou mais eu não fiquei até o final porque eu acabei recebendo o convite da Ford e fui trabalhar na Ford mas quando eu saí já estava como você diz dando bem ruim porque já estava já estava tendo dificuldades de trazer peças para a frota circulante já tinha caminhão parando o A7 que foi lançado ele nem foi oficialmente vendido então eu tinha muito gerenciamento de crise para fazer porque era jornalista me ligando e falou soube que tem caminhão parado no porto de Paranaguá para aquela Paranaguá que chegava o que aconteceu que esses caminhões não saem de lá entendeu então assim caminhoneiro parando na estrada eu cheguei a receber ligação de mãe de caminhoneiro ligaram para o meu número P da vida com você porque fazia alguns dias que o caminhão estava parado ali por falta de peça então foi algo assim que me marcou muito eu poderia até escrever um livro sobre o tempo com certeza e viu foi por isso que a Sinotrunk saiu do Brasil e essa é uma história interessante que acho que só a Aline poderia contar e só aqui no Transportalks e olha muito obrigado a você que está com a gente aqui se você está assistindo ainda é porque se interessou pelo assunto curtiu o nosso papo aqui então ó não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba o nosso trabalho e agora chegou o momento da gente deixar alguns abraços no ar aqui queria aproveitar a presença da Aline pra homenagear todos os jornalistas especializados em transporte nossos queridos amigos colegas que fazem esse trabalho mandar um beijo aí pra Andréa Ramos pra Paula Tocco pro Adamo Bazani pro Mauro Cassani e todos os outros colegas aí que eu não vou nomear todos aqui mas eles representam e eu queria também saber o que é mandar um salve pra nação corintiana e principalmente por um corintiano muito especial que é o Luca é o Luca meu filho tem 13 anos vai fazer 14 em outubro inclusive quando eu me mudei pra Curitiba pra atender a Sinotru que ele era um bebê né e ele é corintiano roxo ele é fiel torcedor e ele é aquele corintiano que vai ser a vida toda porque se ele passar por essa tormenta que o Corinthians tá passando e permanecer corintiano ele vai ser sempre corintiano ele e meu esposo né ah mas ó então deixamos aqui esse abraço pro Guto e pro Luca e é assim mesmo é sofrimento corintiano eu também eu não ligo tanto pra futebol mas eu sofro também vou te falar que é dureza viu e a gente tem aqui o costume de sempre dar uma dica de leitura né pros nossos leitura pros nossos nossa audiência né e como você veio aqui como você é uma uma escritora de mão cheia não só no jornalismo mas também na poesia eu queria deixar aqui pro pessoal o link aqui na descrição leiam as reportagens da Aline Feltrin lá na revista Transporte Moderno o link tá aqui aproveitem que é uma leitura muito boa pra quem gosta de transporte pra quem é do ramo e também leiam o Transporta Brasil né a nossa a nossa nosso noticiário que tá aqui todos os dias online Aline pra você Aline muito obrigado eu vou ter que te chamar de novo aqui porque ó a gente já tá batendo quase uma hora de programa eu que te agradeço foi assim uma conversa muito legal é nem todo mundo né o pessoal da indústria não às vezes não tem ideia de como é o bastidores do jornalista em qualquer lado do balcão né como repórter ou como assessor de imprensa né é uma trajetória assim bem complexa de muito suor e amor porque pelo que a gente faz né porque tem que ter muito amor envolvido com certeza né e a gente na verdade independente de ser transporte ou qualquer editoria digamos assim nós somos o que contadores de história né exatamente e tem muita história pra contar né sim e obrigado a você que tá aí curtindo o nosso conteúdo ouvindo as nossas histórias a gente vai encerrar por aqui esse papo mas já deixando o convite aberto pra Aline voltar e contar mais causo pra gente tem mais coisa que aconteceu e debates que a gente pode fazer que enriquecem né o dia a dia do transporte muito obrigado a você que transporta o Brasil de verdade não esquece de deixar aquele joinha obrigado aos nossos patrocinadores DAF Scania e Volvo e olha fica aqui na TV Transporta Brasil tem mais conteúdo pra vocês aqui no nosso YouTube e por favor siga a gente aqui ó nas nossas redes sociais nosso Instagram e leia o nosso noticiário aqui no transportabrasil.com.br eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo episódio até lá o Léo Doca